E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e estamos aqui para mais um vídeo de GTAzinho, uma corridozinha. Faz um tempo que eu não trai uma corridozinha, né? No final de contas eu jogava uns 2, 3 dias. E cara, eu descobri que eu sou ruim. É porque eu descobri que a minha placa tem um atraso de 0,5ms, milissegundos, isso, por isso que eu sou ruim. Obrigado Zé, o seu link, foi o Zé que me contou isso aqui. Mas tudo bem, eu tô jogando a placa, mas eu não tenho opção. Eu preciso jogar aqui. Eu faço isso ou eu vou ter que jogar assim, ó. Então eu prefiro jogar assim, por enquanto. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos embora nessa corridozinha muito louca. Eu espero que vocês gostem. E lembrando, eu peço sempre a avaliação de vocês. O joinha favorito é sempre muito importante. Cara, eu coloquei Coelho da Fantasma e é um espiral insano. Insano e com vários loops e com várias loucuras insanas da insanidade insaneira. Peraí, que eu tô tentando arrumar... Eu tô ao mesmo tempo que eu tô tendo que fazer isso aqui, eu tô tendo que arrumar um negócio. Por quê? Aí, arrumou, 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 arrumou. Era a música do bagulho, não tava rolando. Agora tá rolando a música. Vai a milhão, gente. Vai a milhão, gente. Vamos... Tá. Não tá muito fácil, mas tá tranquilo. Puta, o bom de Coelho da Fantasma é isso, né, velho? Eu posso correr tranquilão, parceiro. Se fosse corrida normal, tinha cara me batendo, tinha cara me jogando na parede. Eu tava... É, tava aquele inferno. Olha ali, olha o bagulho ali. Olha o bagulho ali, tio. Olha o bagulho ali, Cachoeira. Olha o bagulho ali, que loucura. Tá, é aquele pico ali que a gente vai. Ah, não. Me dibrou. E calma, ali é só uma parte do bagulho, né. Ele já deu aquela brechinha ali, só pra gente sentir uma... Sentir... Feel the pressure. Sentir a pressão. Mas o bagulho ainda vai ficar mais tenso. Peraí, deixa eu dar uma ajeitada pra cá. Já o carro pela esquerdzinha, sobe na escadzinha. Subi, beleza. Pra cá. Opa. Oh, bosta. Agora era bom ter contato, porque eu ia atrapalhar essas pessoas. Um negócio que eu não gosto de uma corrida assim, fantasma, é que se um cara derrubar um... Oh my, é agora. É agora. Oh my, oh my. Eita porra, entramos. Continua aqui. Eita caralho, olha isso. Não, o espiral tem que ser a primeira pessoa. Merda. Caraca, velho. A gente faz um espiral vertical e um espiral horizontal, tá ligado? O bagulho é muito louco, cachorro. Vamos lá, então. Esse aqui é muito bem feito. Ah, esse mapa aqui é BR, viu? Esse mapa aqui é de uns rapazes BRs. Vai, entra aqui em caça, em caça, em caça, em caça, em caça, em caça. Eita caralho, eita caralho, eita caralho, eita caralho. Caraca, eu nem sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Ah, sério isso, jovens? Porra, eu passei por baixo do checkpoint. Boa noite, não. Tem que ser rápido. O que ele já terminou, viado? Que merda. Mas que merda, viu? Vai, não para, carrinho. O carrinho parou. Tem que ficar mais na pontinha. Ai, caralho, é muito difícil, jovens. É muito difícil. Eu tô apoiando. Vai, de novo. Agora foi. Calma. Ah, não. Puta merda. Mano, olha o formato desse bagulho. Que coisa bizonha. Que coisa bizonha, jovens. Agora vai. Vamos jogar com tudo aqui. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera, para me ajudar a ter um desempenho melhor. Beleza, fiz o primeiro. Aí a gente coloca a primeira pessoa aqui, para não cair o carro. Ah, foque. Aê, caralho. Boa, peguei. É nóis, bonecaros. Então, agora acabou. A pista é só isso, no final das contas. Os braços terminam em dois minutos. E eu tô indo para terceiros, jovens. Ah, foi boa. Eu gostei. Eu tô bem feliz, jovens. Caralho. E uma da hora, como eu falei, o mapa é BR, senhores. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o link aí no topo da descrição, para que você possa jogar também. Eu juro que a partir de hoje, promessa, tá? Eu vou tentar lembrar de colocar o link de todos os mapas na descrição. Eu percebi que eu realmente posso ajudar alguns criadores com isso. Eu ter mais pessoas jogando. E realmente, é um mapa bem legal. Beleza? Então é isso. Espero que gostem. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Se inscrever no canal, para muito mais conteúdo. O triplo... Triplo, como é que é o nome? Já esqueci. Enfim, tá aí na descrição o mapa. Clica aí, é para a Playstation 4. Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu.